Quem tem acne pode usar maquiagem? Se você gosta de usar maquiagem, mas sofre com acne, eu tenho informações importantes para você. Sou Janaína Tirapele, dermatologista, e esse é o meu canal. Vem saber mais sobre acne e maquiagem aqui comigo? A dica de ouro para quem tem acne, e curte maquiagem, é a seguinte, verifique o rótulo dos produtos. Você precisa se certificar de ver um dos seguintes termos ali no rótulo. Oil free, ou livre de óleo, ou não obstrui esporos, ou não comedogênico. Isso porque são fatores que influenciam na atividade inflamatória responsável por desencadear ou piorar a acne. Claro que é importante se atentar também para a qualidade da maquiagem que você usa. Uma base muito oleosa, por exemplo, também não é indicada para uma pele com acne. Vai ser melhor uma base mais aquosa. Mas o segredo é mesmo o pós-maquiagem. É ter paciência e cuidado para retirar com calma toda a maquiagem da sua pele. Com demaquilante sem óleo, realizar a limpeza após o uso do demaquilante com produtos suaves, que não sejam abrasivos, que não sejam irritantes. E seguir o tratamento indicado pela sua dermatologista, claro. Lembrando de algo muito importante que muita gente esquece. Os pincéis, as esponjas que a gente utiliza para fazer as maquiagens, eles também precisam ser limpos com água e sabão ou até com produtos específicos de limpeza de instrumentos de maquiagem. Isso precisa acontecer a cada sete a dez dias, porque o acúmulo de oleosidade misturado com bactérias da pele, com células mortas e com a maquiagem nesses pincéis, nessas esponjas, só vai fazer a sua acne piorar. E aí, curtiu? Clique aqui! E aí, curtiu? Clique aqui!